Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho-vos trazer finalmente um haul, como vocês pediram, e neste caso é um haul da Shein. Eu sou sincera, tenho evitado um bocadinho este tipo de conteúdos aqui no canal, porque eu quero passar-vos algo diferente, eu não vos quero tanto incentivar à compra, mas sim mostrar mais como é que vocês podem potenciar o vosso roupeiro e o vosso armário. Por isso, eu tenho vindo a atrasar este haul ao longo dos meses, porque isto foi uma encomenda que eu fiz em dezembro, para vocês terem noção, e foi quando eu a recebi. E desde então eu tenho usado várias peças desta encomenda, e sistematicamente eu estou a receber questões relativamente a elas, então eu acabei por ceder e decidir mesmo gravar este haul, para vocês poderem ter os links diretos na descrição, que eu vou desde já deixar aí embaixo, e assim também poder clarificar as vossas dúvidas relativamente às peças. Eu sei que é diferente mostrar as coisas num âmbito assim mais de buque-buque, porque vocês só veem as peças, não falamos de qualidade, não falamos de materiais, não falamos de tamanhos, mas eu sinceramente tento cada vez mais trazer esse percurso e esse caminho aqui para o canal, porque é essencialmente isso que eu vos quero mostrar, é que vocês podem usar várias peças diferentes, de maneiras diferentes, sem terem que estar sistematicamente a comprar roupa nova, que é esse o meu grande objetivo para este ano. Portanto, eu vou então, sem mais demoras, mostrar-vos todas as peças tintim por tintim, e a maioria eu já partilhei nas minhas redes sociais, portanto é provável que vocês já me tenham visto com elas vestidas. As primeiras duas peças que eu vos vou mostrar, eu até utilizei na Costa Rica, que são dois fatos de banho. Este aqui é todo vermelhinho, e tem estas costas lindas, que eu até partilhei com vocês uma fotografia muito gira no Instagram, que eu tirei com ele, ele é extremamente confortável, ele trazia aquelas bolsinhas, que é para proteger um bocadinho o peito, para não se notar o mamilo, mas eu honestamente não gosto muito da forma como fica no corpo, acho que fica muito mais bonito se vocês o utilizarem sem nada, portanto, eles já vêm assim com umas entradazinhas para vocês poderem retirar esses pedings que eles colocam aqui na zona do peito. Eu normalmente sou o S ou o M, nos fatos de banho, because I got a big booty, então às vezes é complicado eu conseguir sentir que as partes de baixo estão ok, faço o resto, portanto, eu neste caso encomendei um M, por isso está-me impecável, e veste super, super bem, é aqueles fatos de banho amorosos, e assim bem femininos, como vocês podem ver. E outro biquini que eu na altura também encomendei foi este, que é todo preto, e tem assim aqui, esta parte em metal, super giro, ele assenta muito, muito bem, é um dos meus biquinis mais confortáveis de sempre, principalmente nesta parte de cima, eu gostei imenso da forma como ele assenta, e vocês também provavelmente viram fotos minhas a utilizá-lo em Costa Rica. A parte de baixo também é muito semelhante, como vocês podem ver, tem as fivelas aqui de lado e as ilhoses, e ele veste muito bem, é assim uma parte de baixo, um bocadinho mais chique, se vocês não gostam de ter o rabiosco muito tapado, eu recomendo, porque eu pessoalmente acho que é o tipo de biquini que fica melhor a nível de parte de baixo, são mesmo estes assim um bocadinho mais decotadinhos, e eu gosto imenso dele, e não sei se já referi, mas ele também é um M, porque lá está, eu as partes de baixo tenho sempre que comprar um bocadinho maior, mas eu gostei imenso destes dois fatos de banho, e como vocês puderam ver pelas fotografias, eu utilizei imenso também na Costa Rica. Aproveito também para partilhar já agora, este acessório que eu comprei, e que eu adoro, é assim uma malinha de cintura, como vocês podem ver, e foi a minha primeira mala de cintura de sempre, e eu adoro-a, eu utilizava imensas vezes em Costa Rica, e também já cheguei a utilizar aqui até para sair à noite, acho que fica muito, muito bem, tanto no verão como no inverno, acho que é daquelas coisas que dá mesmo, mesmo jeito, e ela é muito prática, e apesar dela ser bem pequenininha, ela é bem funda, e tem imenso espaço, como vocês podem ver, por isso eu adoro-a, e ela tem assim esta textura, a imitar assim a pele de corcadil, ou a pele de cobra, e acho que dá um ar assim bem sleek, e bem giro, a todos os outfits que eu tenho utilizado com ela. Agora sim, falando de roupa em específico, mais adequada para esta estação, eu tenho aqui primeiramente estes calções, que vocês já me viram várias vezes utilizar, eu já coloquei vários looks no meu Instagram com eles, e também está presente no lookbook de neutros que eu fiz, e eu comprei mesmo o set, porque eu achei lindo, é assim estes calções com este material em tweed, em dourado e beige, e depois tenho aqui, então, o blazer exatamente do mesmo material, é aquele tipo de look que eu adoro, porque vocês não têm que pensar muito sobre o assunto, basta colocarem um básico por baixo, umas botas e está feito, portanto, este tipo de coisa chama-me sempre a atenção, e neste caso, eu encomendei o blazer no tamanho M, porque eu queria que ele fosse assim, um bocadinho mais largo, tendo em conta que, agora obviamente, também utilizamos roupas mais quentes por baixo, e mais grossas, então, eu normalmente sou o S, e desta vez encomendei o M, mas ele serve-me na perfeição, e ele é realmente muito quentinho, porque este material em tweed é muito, muito quente, os calções, eles são um bocadinho mais fininhos do que o blazer em si, porque o blazer tem o forro, e eu encomendei no tamanho S, e eles mesmo assim ficam um bocadinho largos, portanto, eu não tenho a certeza se esta peça existia no XS ou não, mas se eu pudesse encomendar de volta, eu provavelmente encomendaria o XS, outro blazer que eu tenho aqui, e que também falei nele no lookbook, é este blazer, assim, neste tom amarelo torrado, com este print super giro, e eu achei o máximo, ele é o tamanho S, este aqui eu já encomendei no tamanho S, e ele tem um género de pregas, aqui na zona das mangas, que parece que a manguinha fica logo em 3 quartos, o que é super prático, principalmente para quem tem dificuldade em encontrar casacos, sem que a manga não fique demasiado longa, que é o meu caso, eu adorei este pormenor, e ele é realmente muito confortável também, ele tem um tecido assim, mais primavera já, não é tão grossinho como o anterior, e como vocês podem ver, ele tem aqui também, um género de uns maços, na zona dos ombros, que lhe confere assim, um ar um bocadinho mais estruturado, o que eu adoro ver, e amo, amo este tipo de blazer, porque dá logo um ar e uma vibe completamente diferente a qualquer look, vocês podem estar a utilizar um look totalmente monocromático por baixo, e se utilizarem este blazer, o vosso look ganha uma vida nova, e por isso, eu amo mesmo, aliás, vocês têm visto, estou a utilizar várias destas peças, e claramente percebem o quanto eu amo, todas as peças que eu encomendo, e eu adoro quando faço este tipo de encomendas, que é, eu encomendo tudo, e tudo me serve na perfeição, e eu gosto imenso da forma como fica, e tenho utilizado realmente muito estas peças, agora no inverno. Outro blazer que eu amei, e não poderia esquecer de vos mostrar, é este aqui, que ele tem assim, este material, super quentinho, ele é mesmo quase como se fosse de flanela, então, é mesmo mesmo quente, é o mais quente dos três, que eu encomendei, e como vocês podem ver, sim, eu fiquei apaixonada por blazers, e os blazers têm sido realmente, daquelas coisas que eu tenho tido, no meu armário, tenho usado religiosamente, porque vocês colocam um blazer, e o outfit fica logo, muito mais polidinho, muito mais arranjadinho, sem vocês se preocuparem muito, e eu escolhi este padrão, super giro, que me faz lembrar o Natal, mas, eu tenho utilizado várias vezes, ele é muito quentinho, tem sim estes botões dourados, que eu também gosto imenso, e muitas das vezes, até o utilizo todo fechado, ou então, abro e coloco um bodizinho preto, ou branco, uma coisa muito, muito simples, e eu queria ver aqui, o tamanho deste blazer, para vos dizer, que neste caso, acho que não diz aqui o número, mas, eu se não estou a erro, recomendei o M, também, porque lá está, era um blazer mais quentinho, e eu tinha a certeza, que eu iria utilizar, com camisolas mais quentes por baixo, portanto, eu acho que foi, o M, mas de qualquer das maneiras, eu vou confirmar, na minha encomenda, e depois deixo aqui, na descrição abaixo. Passando aqui, para a categoria de Bruno Mars, sim, porque eu tenho aqui, duas camisas, que eu também tenho usado imenso, e digo que são as minhas camisas, a Bruno Mars, por causa dos padrões, esta aqui, é branquinha, e tem umas correntes em dourado, e eu adoro esta camisa, eu utilizei-a, na Costa Rica, assim, a poteboada, género, quase como se fosse uma camisa, assim, crop, e também tenho utilizado, muito no inverno, assim, solta, ou prende dentro das calças, e fica linda, 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 ela tem um material, assim, mais nobre, quase que parece seda, quando vocês tocam, o que é ótimo, e eu encomendei o tamanho S, e ela é bem oversized, por isso, se vocês, normalmente, gostam das camisas, se calhar, um bocadinho mais estruturadas, e não tão luce como esta, eu recomendo a que vocês encomendem o S mesmo sendo um M, porque ela é realmente muito larguinha, e eu adoro a forma como ela cai, tem assim um cair muito bonito, e fica super, super bem, tanto com outfits de verão, como de inverno, e eu adoro este tipo de peças, dá para utilizar em ambas as estações, e tenho aqui outra também, com diferentes padrões, outra vez com a onda das correntes, mas com diferentes padrões animais, e eu também gosto imenso dela, ela tem um cair diferente, é assim, com decote em V, não tem botões, o que fica muito giro também, e eu gosto imenso de utilizar este tipo de camisas, por exemplo, com calças à boca de sino, e com uns botinhos castanhos, acho que fica muito bem, e dá para vocês coordenarem com vários casacos de inverno, por isso, eu também tenho andado a fazer um bocadinho essa giga-joga, entre camisas e casacos mais quentinhos, acho que fica super bem, por fim, a nível de partes de cima, tenho aqui esta camisola assimétrica, preta e branca, que eu também já utilizei várias vezes, e recebo sempre imensas questões sobre ela, ela é muito confortável, é quase como se fosse aquele material dos básicos, que vocês compram, na Stradivarius, ou na Zara, mas tem assim, este ar assim, diferente, por causa do assimétrico, do branco e do preto, e eu gosto imenso dela, ela é super confortável, e penso que ela neste momento está em promoção, na China, eu acho que ela está por 7 dólares, ou qualquer coisa, portanto, fica-vos a 5 horas e tal, o que vale muito, muito a pena, eu gosto muito dela, o material é muito simpático, e eu encomendo o tamanho S, porque eu neste tipo de materiais, eu não arrisco, porque como eles alargam bastante, eu encomendo sempre o meu tamanho real, e realmente fica super bem, as últimas peças que eu tenho para partilhar com vocês, uma delas é o macacão, que vocês já viram também no lookbook, com certeza, que foi este macacão beige, que ele é muito lindo, ele tem um tecido, assim, nobre, muito cintilante, o toque é ótimo, é totalmente uma daquelas peças, que eu vejo numa Zara, totalmente por 60, 70 euros, sem exagero, e vocês conseguem, por muito mais barato na China, eu acho que ele custou 30, se não estou em erro, e é realmente fantástico, ele tem aqui, um cintozinho, como vocês podem ver em tecido, e o material é quase como se fosse um setim, que acaba de ficar muito bonito, eu encomendo também o S, e ele é um S, assim, para o grandinho, portanto, se vocês tiverem deciso entre o S e o M, eu totalmente que aconselhava, se calhar, a encomendarem o S, a próxima peça, eu penso, foi a única, que eu não partilhei nas minhas redes sociais, ou que eu ainda não mostrei, mas, eu de qualquer das maneiras, não vos queria mostrar como é que fica vestido, porque eu espero em breve utilizá-lo, e por isso, queria dar assim, esse showstopper para vocês, mas eu vou-vos mostrar, e eu realmente amei, mesmo, a qualidade deste vestido, que é um vestido todo em lancholas, como vocês podem ver, ele é num tom rose gold, que eu amo, eu adoro esta cor, como dá para ver, não é verdade? Eu encomendei também o M, porque eu nestes vestidos, assim, mais justinhos, eu tenho sempre receio, que eles não sejam elásticos, e lá está, como eu sinto que tenho alguma anca, eu tenho sempre essa atenção, mas ele realmente assenta muito bem, e eu agradeço ter encomendado o M, porque lá está, sinto-me muito mais confortável, não sinto que o vestido está mesmo, super justo, na zona do rabiosco, portanto, eu pessoalmente gosto mais, deste tipo de vestidos, que fica um bocadinho mais soltinho, e eu acho, que ele é assim, incrível. É mesmo aquele vestido, que eu acho que vale a pena, ele assenta super bem, até mesmo aqui na zona da cintura, ele agarra-se ao corpo, de uma maneira muito bonita, e acho que, por exemplo, é um excelente vestido, para vocês utilizarem, para um baile de finalistas, se vocês quiserem, ou para uma gala, acho que fica impecável, e por isso, se vocês ainda não há procura de um vestido, porque eu já recebi algumas mensagens, relativamente a isso, acho que este é, sem dúvida, uma boa aposta, se vocês gostam assim, de uma coisa mais de Chanel. Este vestido que eu tenho aqui, eu utilizei no Office Tour, e recebi também, imensas questões, relativamente a ele. Ele é absolutamente lindíssimo, como vocês podem ver, ele tem um efeito, quase de blazer em vestido, o que eu adoro, mas como vocês podem ver, ele não tem mangas, e aquilo que eu fiz na altura, foi colocar um body preto por baixo, e utilizar como se fosse, um vestido de manga comprida, que eu adorei ver, ele tem um cinto, que se ajustar a cintura, e fica impecável, houve imensas e imensas pessoas, a perguntar-me, se este vestido era da Zara, e não, é da Shein, eu encomendoi o tamanho S, e o material é bastante elástico, portanto, se vocês gostam das coisas, um bocadinho mais justinhas, acho que devem ir para o vosso tamanho ideal, pelo menos para mim, o S serve na perfeição, e eu sinto mesmo que, acaba por ajustar-se bem, às minhas curvas, por isso, se vocês tiverem na dúvida, acho que devem encomendar o tamanho, que normalmente vocês vestem, e o nosso último vestido, foi para mim, a minha peça favorita desta encomenda, não vou mentir, é um midi dress, lindo, que tem assim, um material com berlinhos, como vocês podem ver, e o material nas mangas, é assim, semi-transparente, aqui na parte do peito, já é totalmente opaco, em câmera pode parecer, que é transparente, mas não, ele no corpo, não fica de todo transparente, e tem um forro aqui, até mais ou menos, um bocadinho acima do joelho, para dar aquele efeito, de vestido curto, por baixo de um vestido longo, e acaba por alongar imenso, principalmente, para meninas mais baixinhas, como eu, acho que fica de arrasar, mesmo, para além do tecido, e de eu gostar imenso, destes pequeninos, berlinhos que ele tem, que lhe dá assim, um ar bastante nobre, eu gosto imenso, da forma como ele assenta no corpo, eu acho que é assim, um dos grandes plásticos, deste vestido, é que, ele na parte de cima, assenta como se fosse um body, e depois a saia, vai assim, ficando abaulada, o que dá assim, um ar de bailarina, offset, que eu acho, incrível, vocês sentem-se mesmo, uma princesa, a utilizar este vestido, e eu gosto imenso dele, aliás, acho que foi a Corby, que me disse, que é o meu melhor vestido sempre, porque ela gostou mesmo, muito de ver com ele, e realmente, ele é fantástico, eu gosto imenso dele, e eu sinto que, encomendei o S, exato, encomendei o S, o tecido é bastante, maleável, e é assim, bem elástico, portanto, dá um ar muito bonito, no corpo, e pronto, meus amores, vocês pediram muito, e eu cá fiz o haul, que vocês tanto pediram, da China, espero muito que vocês tenham gostado, deste vídeo, e que definitivamente, tenha sido para todos vós, eu também tentei, inserir um bocadinho, mais informações gerais, de tamanhos, do tipo de material, para vos poder ajudar, se vocês quiserem comprar, alguma destas peças, e como eu já tinha referido anteriormente, eu vou deixar os links todos, aqui na descrição, abaixo. E por hoje é tudo, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, deste vídeo, tenham um dia super iluminado, e é claro, vemo-nos no próximo. Beijinhos, tchau! 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 Tchau!